Eu sou Eliana, diretora da Rede da Maré. Estou gravando esse vídeo para explicar sobre essa campanha que nós estamos fazendo para alcançar as famílias mais pobres do conjunto de 16 favelas da Maré. Queria explicar um pouco, porque tem muitas dúvidas, dos moradores em função de terem também muitas outras instituições, talvez, entregando cestas, fazendo doações. Como nós estamos trabalhando e o que nós estamos fazendo? Essas cestas são doações de instituições, pessoas físicas, e nós estamos partindo para a doação a partir de um cadastro que nós temos de 6 mil famílias aqui da Maré, de algumas instituições, mas também da Prefeitura, de um projeto chamado Territórios Vulneráveis. Então a gente pegou essas listagens, o nome dessas pessoas, nas 16 favelas e fizemos uma seleção para a distribuição primeira dessas famílias, porque era o cadastro que nós tínhamos. Nós também abrimos um projeto chamado De Olho na Corona, justamente para as pessoas se inscreverem a partir de um número de WhatsApp. No momento em que essas pessoas mandam uma mensagem, uma pessoa que precise de uma cesta básica, essa pessoa vai para um cadastro, onde a gente vai estar olhando, ligando para ela e dizendo para ela o dia que a gente vai levar a cesta em casa. Então, assim, eu queria pedir às pessoas que estão se inscrevendo para terem um pouco de paciência, porque o número de pessoas que entraram em contato com esse WhatsApp é muito grande. A gente precisa responder a todas, mas antes de responder, a gente tem que cadastrar. E as pessoas que já estão recebendo são pessoas desse primeiro cadastro que nós já tínhamos, que são o cadastro das instituições. As associações de moradores também deram o seu cadastro, nós também estamos recebendo, mas também vamos cadastrar e entregar as cestas nessas associações. Mas eu queria pedir a todo mundo que explicasse esse processo, que é um processo que a gente está tentando realmente chegar às pessoas que precisam, nesse momento, que estão sem renda. E para isso, a gente precisa estar organizado. A gente não pode simplesmente entregar a bolsa. Precisa prestar contas desses recursos que nós recebemos para comprar essas cestas. Muitas pessoas estão doando e a gente precisa responder a isso. Então, eu queria pedir o apoio de todo mundo para explicar bem como é que está sendo feito, para que a gente não tenha ninguém que realmente precise e fique sem cesta básica. Na verdade, é uma cesta de alimentos e um kit de limpeza. E uma outra ação que a gente está fazendo tem a ver com a população de rua aqui da Maré. E a gente está fazendo para essa população, produzindo na Casa das Mulheres da Maré, 200 refeições que estarão sendo distribuídas todos os dias na cena de crack que fica ali na Florefarnese, mas também algumas pessoas que ficam na rua na Avenida Brasil. Então, só para dar uma explicada para vocês e pedir um pouco de paciência para quem precisa. E quem puder ajudar realmente, no sentido de estar cadastrando, mandando mensagem, realmente famílias que precisam dessa ajuda, nesse momento, fazendo dessa maneira, a gente realmente vai chegar às pessoas que precisam. Muito obrigada. E estamos na luta para conseguir, de alguma maneira, fazer com que aqui na Maré a gente não tenha casos de contaminação e que a gente precisa também ficar em casa. E por isso também essa ajuda para tentar dar uma resposta a esse problema que nós estamos vivendo hoje. Obrigada.